E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, bora lá, eu vou embora, tinha de cima na hora, cê sabe que eu cante, só cadê fora, ela bora, você tá ligado, eu tô te mandando embora, eu nem tinha feito isso, eu até agora. E aí, cabe tudo, tá na rimal, você para, da hora os seus novos, picafe, vou fazer scratch com a tua cara. Tá hora legal, mas você é um lobe, talvez quando cê fizesse scratch com a cara de MC com o bom, cê faz a hip hop. Por enquanto cê acha que é tudo isso e é só suporte, homem não sei o que, eu mandei a speed flow. Se acha que é isso, cê vai tomar morte. Ei, ô, sabe que eu faço verso, isso aqui surpreende, o que eu faço de speed flow, hein, é, better well, better well. Só que eles entendem, ah, pode estar aqui muito bem, ei, fruta, agora mano, eu já capo, eu já tasco. Cê tá muito nervoso pagando a MC trapo. Não, o nervosismo faz parte, mas eu tô acostumado com a pressão, esse é o dia a dia. Se o Edwell, eles não entendem esse cuzão, eles também não reproduziam. Mas por isso, que eles tão gritando, porque você sabe qual que é a caminhada. Ela deu, ela deu, ela deu, ela deu, eu os quebrada, mas só no que eu não entendi nada. Ei, ô. Cê tá ligado, meu mano, que eu chego assim. Levo o meu verso na hora, truta no começo ou fim. Pode ter certeza que eu faço justo, o verso humano aqui me conduz. Bolsonaro também é um merda, e vários merda vão lá e reproduz. É verdade, por isso que tem vários bolsominhos, enquanto tem MC de verdade, os fraldes igual você tão tudo sumindo. Se perguntando qual que é a rima do ano, volta a treinar, sua vaga na rua tá lá, é cuzão, tô te esperando. Eu sou fraldi, eu tô sumindo, sério, você cometeu um tropeço. Seis anos de batalha da aldeia, eu tô aqui desde o começo. Junta, sabe que o gato anuncio, adivinha da batalha da aldeia, há seis anos também ganhei a batalha de trio. Uma salva de palmas do Batalha e o Trove, meu família! Sume, não bebe aí, cê dá falha. Esses são os seus quesitos pra vir ganhar batalha. Por isso que você pede ajuda. O meu quesito pra ganhar batalha é leitura, o que a gente estuda. A eleitura o que, meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado. Não ganha nada nesse improvisado. Cê quer pagar de favela, cara de filho de deputado. Mas quem que quer pagar de favela? É nessas e outras, Johnny, que você deu grela. Sabe por quê? Cê não tem cadência. Não pago de favela, eu fico quieto, pois ela tá na licença. É isso aí. Foi mal, rapaziada. Depois dessa eu tive que rir. Tá de marola. Nunca pisou na favela, nem pauta, nem põe jogar bola. Cê falou, não é, não é competente. Tive que rir, vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente. Aê! Ô, seu estrogo, enquanto eu fazia cima da boca, já nasceu outro. É verdade, meu mano, que eu nunca apanho. Nasce cinco dente a cada batalha que eu ganho. Eu vou ganhar pela segunda vez. Você sabe que eu tô na batida, eu não conto com a sorte. Eu rio muito impremicida, sou forte até no meu suporte. Sua aqui me é repetida, por isso que você ficou sem norte. Essa é a batalha da minha vida, eu conheço identemente a da sua morte. Construções, quatro versos, eu sei que eu fiz isso com corações. Com que tem meus universos, eu quero ver o que cê faz. Eu quero ver na batida, quero ver se cê sagrado. Tenta ligado, só vou rir na construtiva. Rir na construtiva, anotei. Agora eu vou mostrar pra tudo, porque você fica achando que vai falar na minha cara, mas você vai tomar dor. Nem preciso falar, meu mano. Agora cê sabe que eu não sou brava. Falou de emicida e eu que cresci aonde nem erva da linha vingava. Cê tá ligado, como é que é barreto? Isso daqui é rima de preto. Olho no ouro, tá ligado, mano, que agora eu quebro o seu esqueleto. Tipo, pirimente, cê quer planta ou toma. Tipo, já é a look, hoje você beija a lora. Só que hoje não tem já é a look, hoje não tem prr, prr. Hoje tem um barreto ensinando que você nunca foi meu cru. Sabe por quê? Reggae, mesmo que eu não tem garoa. E se não tiver plantando nada no seu jardim, plante coisas em pessoa. Graças a Deus que não tem já é a look, que eu gosto de rima. Assim, rima improvisada. Olho no olho, que parece negocia que nós vai sair na porrada. Mas não vai não, eu desponco na rima. Eu faço mudar o clima. Eu erro na sua mente e te mostro que lá no resto já também tem disciplina. O derrachate vai entrar na mente. Você nunca bateu de frente. Pela gente, eu vou te bater se o meu canardinho é o suficiente. Vem, isso é rima improvisada. O tal do rei do tanque na minha frente não é nada. Eu acho que fazer um alto só pode, meu mano. Seu sensei, por que pelo visto você falou a mesma coisa que eu falei? Você falou um monte de bagulho, mas meu mano agora aceitou. Me respeita, caralho. Eu sou seu professor. Não é meu professor. Meu máximo professor aloprado. Realmente vale a mesma coisa que você. Só que sem a partida tá ligado. Essa é nossa diferença. Por isso tomou um pau. Eles pensam que tu é essência. Mas o nisso não é nacional. Mesmo sem a partida tá ligado. Caralho, rapaz. Não fala de nacional porque você fala muito, mas você também nunca pisou lá. E só pra comentar mesmo, mano. Se é vacilação, eu falo muito, tá ligado. Porque os MCs tão ligados e outros não. Não fala de nacional porque você também nunca pisou lá. É uma parada, vai se fuder. Você não é o que doce, você não vai lá derrubar. Eu falo, na moral, eu acerci fuder. Só eu tô olhando daqui que você fica maior que eu. Tá ligado? É pose de quebrada, vai ser pose de quebrada. Isso é pose de quebrada. Você é o arrombado. Vai tomar no cú, né? Só você que é babelado. É. Vai tomar no cú. Vai pro fundo do poço. Ainda não sei que tá ligado, você tem o puto no bolso. Ah, coitado, quer que eu pague o seu Uber também, meu aliado? Você tá ligado de você, né, cria? Pula também, só que uns inventam, outros copiam Não, não, você foi o primeiro Sem maldade você é rima pro dinheiro Não pago Uber, não, você tá fudido Não valorizo quem paga de vida, cadê? É o removerno pro dinheiro, não, mano Tá de brincadeira, você acha que é de gratidão Tá enchendo minha geladeira? É o removerno, rapaz É o removerno pro dinheiro Eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar? Então vai na missão Sem gente geladeira, eu encho o coração Sabe por que que eu sinto fomento? Eu passo morre com fome Garanto que eu morro só Você não vai morrer com fome, eu tenho Johnny MC Se eu existir, você vai continuar a ti Porque você sabe como é que esse bagulho é assim Se eu tiver do tempo, quem mais sabe dividir Bota em vez que você parte Você pensa realmente Que você é um adversário forte A verdade é não ir crua Quantas batalhas você tem? Eu vou acabar com fome Eu vou acabar com fome Eu vou acabar com fome Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Fala até que o fome Mano, cara é medroso Eu sou cinco Só que hoje Eu vi furioso Tem pra ver, pra ver Você não pega o desempenho Você é fraco, bô Igual o cara que você tem Tudo bem, você sabe que a rua é nóis O apono vai chegando de um jeito mais feroz Eles falam furioso em japonês A rua é nóis Tipo Rá, além de furioso O apono vem veloz Vem veloz, agora não espana Acabo contigo, mano Você só apanha É desenho, tá ligado Que eu tô no caminho Passei na sua frente Relâmpago com o Marquinho Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Ralei na sua frente Não, não sei o que lá do bloquinho Eles só gritaram Porque se mandou Foi um facinho Se mudar de arreio Eu nem entendi nada Manda ataque bom Que eu manda repota Nem de levada Falei relâmpago O Marquinho era desenho Eu disse em fogo Acabo com você Rápido Passando de novo Relâmpago O Marquinho Ele não entende nada, miado Relâmpago Acho que deve tá Raiar Eu tô amado Meu palo vai matar E é culevada Vou te mostrar que aqui Você não arruma nada Sabe por quê? Você veio só com decorada Mas que eu da seleção Devei do título Da semana passada Acendeu? Mano, agora Pega pra você Acha que você não entendeu Explico pra você Já questão brasileira Mano, tá no frumo Faço gol É lá na chapa Pô Feliz de junho Você manda de quando Eu sou eficaz Mas eu te mato com RAP Poesia É tipo Vinícius de Moraes Sabe por quê? Eu já te mato Meu mano Você pra mim é um idiota Eu também jogo Rodrigo Mas você só sentiu o faro Aqui dessa derrota Poga em mal Poga em mal Obrigado.